Bem-vindos ao Festival Carambola, nesta edição de 2021. Nós seguimos ainda de forma online, mas não menos afetuosa. Nos dias 23 e 30 deste mês, a gente espera para curtir o melhor da música. Confere a programação do nosso Instagram e anota na sua agenda. Até já! E para começar a festa, nós vamos conferir agora uma entrevista exclusiva com os primeiros convidados, Flora e Zé Ibarra. E quem vai bater esse papo com eles? O pesquisador e jornalista Laís Falcão. Vamos embora, porque logo em seguida a gente dá o play na sala de ensaio. Boa noite, sejam bem-vindos à sala de ensaio, promovido pelo Festival Carambola, com apoio da Devassa. Todos os dias do evento eu vou conversar aqui com os artistas que vão se apresentar no festival. E o bate-papo de hoje é com Flora e Zé Ibarra. Flora é cantora, compositora, atriz, é carioca, mas alagoana de criação e coração. Lançou os singles Ilustra e Timidez, Triângulos e Faz Comigo, esse último convado. E em 2020 foi a vez do seu primeiro álbum, A Emocionante Fraqueza dos Fortes. Zé Ibarra é cantor, compositor e multi-instrumentista carioca. Com a banda Dônica, lançou o álbum Continuidade dos Parques, em 2015, e os singles Dônica no Estúdio Mangulave e Tia da Terra. E em carreira solo, lançou os singles A Escola, Vai Atrás da Vida Que Ela Te Espera, Meu Bem, Meu Mal, com Gal Costa, em 2020, e agora em 2021, as músicas Bad Beat, com Nuda Beat e Pescador, com The Park. Boa noite, Flora. Boa noite, Zé. Boa noite. Boa noite. Vocês se conheciam antes de tocarem juntos no Festival Carambola e acompanhavam o trabalho um do outro, né? Como é que vocês se conheceram e como foi pra vocês se apresentarem juntos pela primeira vez no Festival Carambola? Conta pra gente. Você fala, Flora, ou eu falo? Vamos falar. A gente se conheceu no Rio. Eu morava no Rio, né? Atualmente estou em Maceió, mas passei muito tempo morando no Rio e a gente acabou se conhecendo entre amigos em comum, por lá mesmo. E já admirava bastante o trabalho do Zé. E aí a gente experimentou um pouco, assim, cantar juntos. A gente já meio que, acho que a gente tem uns gostos parecidos, uma conversa, uma troca boa. Então, acho que esse surgimento, assim, do Festival de Cantar Junto, acho que já era uma ideia, assim, que já pairava pela minha cabeça e pela dele também. Com certeza. Não, e ele... Vários dos artistas do festival não se conheciam antes, né? E Flora, realmente, no Rio aqui a gente já tinha uma oportunidade. E é legal até, porque eu acho que eu ouvi o disco, o seu último disco, antes de ser lançado, não foi, Flora? Você mostrou lá na sua casa? Oi, eu te mostrei, é, eu mostrei, assim, com a primeira mão, antes de deixar ele pronto, assim, para o mundo e... É, e eu também mostrei o disco da Dona, porque não lançou ainda para ela, eu mostrei algumas faixas, então a troca já vem de antes. Mas, realmente, no festival, foi o festival que promoveu o primeiro encontro oficial, musical, assim, e foi legal poder tocar também, porque é diferente quando a gente leva som, assim, em casa, é uma coisa, e é delícia também. Mas, no palco, ao vivo, gravando, tem outro sabor, e foi bom, sim, o sabor foi bom. Sim, foi, muito. Em 2020, Flora, você lançou um álbum, né, com título que traz ali fraqueza e força como essas duas qualidades que andam lado a lado, e aí eu queria te perguntar, né, uma provocação também, qual é a emocionante fraqueza dos forros? É, essa questão, assim, eu acho que a emocionante fraqueza dos forros, na verdade, eu acho que a força está muito ligada à vulnerabilidade, porque eu acho que quando você se permite sentir, quando você se permite ser vulnerável, é onde você encontra a força, né? Então, eu acho que a qualidade de poder ser afetado, de poder sentir sofrer, de poder realmente ter toda essa questão, é o que faz com que a gente se descubra forte, assim, né, nas situações da vida. Então, a emocionante fraqueza dos forros, ela fala muito sobre isso. Na verdade, esse título me veio quando eu estava lendo um livro da Simone de Beauvoir, e aí ela fala, é uma personagem que, enfim, ela é super, ela é tida como uma pessoa muito forte, ela é super inteligente, ela é super disciplinada na vida, e aí ela questiona quem seria capaz de amá-la em sua fraqueza, né? Porque as pessoas estão acostumadas com esse lugar de força, que é admirável, mas quem seria capaz de amá-la em sua emocionante fraqueza? E aí ela fala, a emocionante fraqueza dos forros. Então, veio disso, eu acho que foi um momento que eu vivi, assim, de um processo muito longo, esse disco foram, acho que, dois, três anos trabalhando em cima dele, e aí veio a pandemia que atrasou todo o lançamento, né, então foi mais um desafio, mas que foi essencial também porque, durante a pandemia, eu construí mais três canções ali do disco, e resolvi regravar a sua estupidez do Roberto Carlos, que também fez parte desse contexto todo, né, que o disco está inserido. Isso. E, Zé, você também anunciou, né, para a imprensa que a Banda Dônica está já com esse segundo álbum da carreira pronto para ser lançado, matando a gente de curiosidade esse ano, né, e que você pretende lançar um álbum solo no começo do ano que vem. O que é que você pode nos adiantar sobre esses discos? Nossa, o disco da Dônica é um disco quase, enfim, mítico, assim, porque a gente está três anos fazendo também, quatro anos, sei lá. Foi um processo muito louco, porque a gente saiu da continuidade dos parques, a gente começou a rodar, tocar muito, e a gente era muito jovem, assim, o continuidade dos parques eu lancei, a gente, eu tinha 18 anos. Então, foi muito chocante, assim, para a gente, que a gente fez Rock in Rio, fez Lollapalooza, fez, ganhou o prêmio da música brasileira, foram umas coisas meio gigantes, assim, muito rápido. Então, a gente ficou um pouco, eu evitava falar isso antigamente, mas eu acho que como processo é interessante das pessoas saberem também. A gente ficou um pouco meio desnorteado, assim, com aquela parada, e ficamos um tempão para fazer um novo trabalho. Mas, há três anos atrás, a gente começou a fazer esse outro disco. E o continuidade dos parques foi feito assim, a gente estava com todos os arranjos prontos, e chegamos no estúdio e gravamos tudo em duas semanas, assim. O outro, a gente começou a fazer tudo no estúdio, nós mesmos gravando. Então, por isso também que demorou tanto, porque a gente ficava lá brincando, experimentava, não gostava, enfim, foi uma zona deliciosa, assim. E é um disco que não se pretende a nada, eu ia falar se pretende a ser, não, não se pretende a nada. Mas acabou sendo um disco muito experimental, assim, que mistura uma MPB com algo que a Dona Econica já fazia antes, só de outra forma. Com uma liberdade meio progressiva, meio sic-sense, assim. É um álbum cheio de textura, aponta para vários lugares. Só daqui a uns dez anos eu vou olhar e vou falar, ah, é isso. Porque hoje em dia eu olho e falo, o que está acontecendo? Não dá para entender muito bem. Mas é um disco que eu tenho muito carinho e vai ser lançado ainda esse ano. E o meu disco solo, eu vou começar a gravar agora em outubro ou novembro. E é isso, o primeiro disco sozinho, estou surtando já aqui, porque eu sempre fui um cara de banda, e se não de banda, de conjunto, porque eu gosto de fazer as coisas em conjunto. Não gosto de trabalhar sozinho, acho chato. Não vejo nem a menor alegria em ficar sozinho, comemorando uma boa ideia. Eu gosto de mostrar para o outro, vibrar com o outro, aí o outro contribui, a gente se entra numas, entendeu? Eu acho muito gostoso. Mas eu acho que é necessário também aprender a ser sozinho. Então vai ser um disco que eu vou fazer mais solitário em São Paulo. Vou deixar a minha cidade natal também como movimento de processo, assim. Não simplesmente porque eu quero ir para São Paulo, mas eu vou fazer meu disco lá, para experimentar também, ver como é que é sair do ninho, sair das pessoas que eu sempre fiz as coisas. E, enfim, vai ser um disco meio de canções, assim. Mais do que um disco conceitual, porque o disco da Dona é um disco mais conceitual, assim. Tem, parece... Tem muita coisa de trilha sonora, como se fosse um... Como se fosse um grande filme. O disco é um grande filme. Esse meu, eu tenho o meu lado mais lírico, mais simplesmente um cantor. O lado da Dona é o arranjador, o orquestrador, pensando em um milhão de melodias. No meu, não. Eu quero ser mais um cantor, que simplesmente pega um violão e canta. Então, acho que vai ser um disco mais simples. Vamos ver. Não sei se eu vou conseguir me controlar, mas espero conseguir, porque também tem que existir esse lado. E é isso. Eu acho que ele vai ser lançado no começo do ano que vem. Está incerto, mas eu acho que é isso. E Flora também, dentro dessas novidades, Flora anunciou o lançamento de Saturno, faixa do seu próximo álbum, que foi inspirada no universo do seu tio-avô, Pierre Chalita, pintou e colecionado alagoano. Por que Saturno, Flora? O que é que essa música fala sobre o seu avô? Então, na verdade, eu escolhi fazer o clipe dentro desse universo dele, porque eu acho que tem toda essa questão com o tempo, né? E eu estava buscando um pouco essa relação com o tempo, com o presente, passado, futuro. E o Saturno, ele veio, na verdade, com a ideia de um retorno de Saturno mesmo, sabe? Uma questão que a gente fala da astrologia, desse momento, assim, dessa transição, né? Acho que é 27, 28, 29, 30 anos. Então, foi mais esse momento, assim, de... Foi um período que eu fiz a canção, foi recente, né? Então, também foi, na pandemia, foi essa dificuldade que a gente está tendo em se relacionar com o tempo, então, essa sensação mesmo de tentar alargar um pouco o tempo, né? Tudo está muito rápido. E acho que é sobre isso. Essa música, ela veio como uma canção, assim, eu tenho uma sensação, quando eu fiz essa música, me veio uma melodia na cabeça, assim, uma frase. E é muito louco contar essa história, mas, assim, as pessoas acham que não é verdade, mas é sério. Eu acordei às quatro da manhã com uma frase na cabeça e com uma melodia na cabeça. E eu peguei o celular, assim, gravei muito rápido e depois eu desenvolvi. Então, tem uma coisa meio que é uma cantiga, assim, parece uma cantiga de Niná. Então, caiu muito bem com o piano, né? A gente usou... Quem está produzindo esse disco novo, esse single, é Dinho Zampierre, que está produzindo comigo, né? Esse projeto. E aí, a gente arranjou, assim, né? Voz e piano de uma maneira que tivesse esses espaços, assim, essa sutileza mesmo. É uma música que dá pra cantar sem nada, sabe? Ela tem essa coisa, assim, meio canção de Niná, assim. Pra encerrar a conversa, já que vocês falaram isso, né? Que ficam com mente na cabeça, eu quero saber a última ligação de vocês com uma música. Então, pra encerrar aqui o papo, qual a música que vocês mais curtiram, mas muito mesmo, assim, fazê-la ao vivo no Festival Carambola e por quê? Ah, eu acho que tudo foi muito bom, mas eu achei muito especial a gente fazendo Joana Francesa, do Chico. É. E acho que foi muito fofo, né? É, porque também a gente tinha se encontrado uns três meses atrás e eu não conhecia essa música do Chico, que é uma música linda. E a Flora me apresentou... Na verdade, foi um jantar que a gente falou sobre duas coisas, sobre Ledo Ferro, aí, na Magoas, e sobre Joana Francesa, do filme e tudo mais. E eu fiquei com sua cabeça e a gente cantou essa. Então, foi meio que a concretização também do movimento natural ali no palco, que veio anteriormente. Foi bem legal. Mas eu confesso que eu também gostei muito, Flora, de você cantando Itamonte, minha música, que eu gostei como ficou sua voz. É porque é legal isso, quando a gente vê a nossa... Enfim, nossas composições em outro lugar. Ah, isso é muito lindo, na boca de outras pessoas, né? A música muda. E eu achei bonzão. Achei que ficou bom. É, eu também amei você cantando Dança Doente. Foi lindo, assim. A interpretação que você deu, sua voz. E eu acho que é gostoso mesmo ver o que a gente faz, assim, no outro também. Eu confesso que eu fiquei inseguro cantando essa música. Não sei se... Não, mas acho que eu não fiquei inseguro com a sua... O quê? Eu fiquei super inseguro com a sua também, tá vendo? Não sei se eu tinha gostado tanto assim. Eu acho que isso só gosta, enquanto o festival possibilita esses encontros de vocês, né? Essas trocas entre vocês também. Mas o Fala de Ensaio vai ficando por aqui. Flores, é muito obrigada pela entrevista. Eu adorei conversar e conhecer vocês. Assistam agora as apresentações de Flora e Zé no Festival Carambola. E até a próxima entrevista do Fala de Ensaio. Obrigada, Laís. Até a próxima. Beijão. Beijo pra vocês. Obrigado. Espero que gostem da apresentação. Oi, eu sou a Flora. E é um prazer enorme estar aqui na sala de ensaio, a convite do Festival Carambola. E eu vou começar com uma música que eu gravei com o Vado, Faz Comigo. Fala de Ensaio Invadindo os meus espaços Dividindo o mel e o abrigo Constrangendo o povo todo Quando faz amor comigo Quero você Bem louca Quero você Meu suor na sua boca molha tanto Desatino minha cara machucado Pra fora um aviso A noite toda em mim Dizendo assim Dizendo assim Eu não tenho nada a ver comigo Eu não tenho nada a ver comigo Eu não tenho nada Mas quero você Quero você Quero você Bem louca Quero você 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilha estar aqui em Maceió Depois de tanto tempo Sem vir aqui Finalmente Falamos tanto né Engraçado você falar para aliviar o drama Porque eu sou muito dramático Mas é porque Se deixar aqui Mas acho que você é muito solar Um solar dramático Vamos fazer uma canção minha Que se chama Dança doente Não gosto tanto assim Da gente mais Quero dançar com você Às vezes me deixo Teu queixo me leva Mas posso dançar com você Inflama meus olhos na sua por No fundo dos poros aquela dor Teu corpo Travado meu corpo um pouco suado e febril Como feito de ar Não me machuque não Só ande sem me atacar Eu não sou de pedra Eu vou desaguar No fundo eu sabia que havia De tanto vermelho no ar Não sei se de raiva Não sei se de raiva Amor covardia Você nem sabe o meu nome Nem deu tempo de crescer Meu amor é maior que a fome Cuidado pra eu não te comer Você nem sabe o meu nome Mas demora pra esquecer Meu amor é maior que a fome Que é maior que você Que é maior que você Que é maior que você Meu amor é maior que a fome Que lindo! Música linda Tu ri, tu me entrou Tu pleures, tu me entrou Tu as l'eau tropique dans les singes, sous la peau J'ai mis des brasers et des torpeaux Et j'ai madrugada Accorda, 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 accorda Mata midi Fala-me de amor Sonjas, emoções, sede longe, sede cor Geme de prazer e de pavor Já é madrugada Acorda, accorda, 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 accorda Vem molhar meu colo, vou te consolar Vem mulato mole, dança dama e bra Vem moleque me dizer onde é que está Tão soleita breja Queime, enfeitiçou O mar me arrebatou D'accord, 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 d'accord D'accord, 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 d'accord Caminhos abertos de vento Lavando o quintal Sob o sol Folhas no riacho de vidro Levando um jornal Pela vida Fotos e brinquedos do tempo Tentando voltar outra vez Fornos e fogueiras queimando Fazendo jantar Olha a hora Anoiteceu Véu, vapor, cortina e sal Saudade Minha mãe vestida de homem E eu de mulher Olha só No país do beijo molhado Bochecha de mel Acredito Acredito Anoiteceu Esfriou Esfriou Voltei a ser Pedaços de mil Pedaços de mil Perdidos no tempo Flores de girassol Pedaços de mil Pedaços de mil Outra hora no vento Hoje no vendaval Hoje no vendaval Pedaços de mil 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 Eu amo a paz que conduz Amo a luz que vem daí Amo tudo que é seu Amo, mas não sou Muito de falar Devo assim dizer Tudo é pura timidez É porque pela primeira vez amei Não posso negar Nem posso entender Ai, como eu pude fazer Tantas coisas que fiz Com os meus amigos Como eu queria voltar Pra dizer Muito de falar Devo assim dizer Tudo é pura timidez É porque pela primeira vez amei Não posso negar Nem posso entender Ai, como eu pude fazer Tantas coisas que fiz Com os meus amigos Com os meus amigos Tantas coisas que fiz Rá, lá, 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 lá.. Tantas coisas que fiz Mas todas as coisas que fiz Amém. 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 Pinto a boca, pinto o clima, visto paletó, pra ver se me sinto menos só. Nesse pique eu vou levando, horas a fio sem parar, tanto faz nem lembro quando, assim dei por me conformar. Tem dias que o sol resolveu se engraçar de ver, mas quando ele se engraça que em cora sou eu, que tudo daria por um jeito de lembrar, a maravilha que é ver um dia se acabar, e ter ao meu lado um amigo pra madrugar e amanhecer nesse sofá. Amém. Música Essa música se chama Nesse Sofá, é uma música novíssima, é a primeira vez que eu toco, pra um público, quer dizer, transmitido, e a música minha é da Dora Morelembau e da Júlia Mestre, que vão tocar aqui no festival também. E é isso, eu queria agradecer muito ao festival por me convidarem, é uma alegria pra mim tocar pra qualquer músico, né? Tocar é o que faz a gente ir pra frente, enfim, se sentir vivo, se sentir fazendo sentido no mundo. E depois de tanto tempo, tem um gosto ainda mais saboroso. Então eu queria agradecer a todo mundo, a produção, ao som, à iluminação, todo mundo que tá aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí de casa. Um beijo a todos. Ah, gente, fala a verdade que vocês queriam mais, né? Que lindeza essa troca no palco. Zé e Flora parecem ter uma energia aí de outra vida, não é verdade? Então, primeiro show realizado com sucesso. E agora vamos assistir a Rádio da Evassa, uma iniciativa dessa cerveja tão gostosa. Sob o comando de Patrick Torquato, um dos principais DJs e realizadores culturais da atualidade, que bateu um papo super gostoso e intimista com o cantor pernambucano Zé Manuel. Vamos conferir essa conversa que eu volto já. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, minha gente, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição aqui da Rádio Devassa, dentro da programação do Festival Carambola, lá de Maceió, um prazer muito grande estar falando com vocês nessa quinta edição do Festival Carambola, segunda edição virtual, e a gente realmente espera lá do fundo do coração que não tenhamos mais edições virtuais e que, da próxima vez, todos e todas possam estar juntinhos sentindo aquele calor, daquela troca, daquele suor, ali na Ponta Verde, ali na Pajussara, ali na Jatiuca, nessa Alagoas que a gente tanto gosta, tanto acredita, e que o Carambola faz questão de trazer a cena musical local e a cena brasileira interessante para o seu público. Então, tudo bem com vocês aí, sintonizados com a gente? Hoje, vamos bater um papo com a figura que é bem importante da nossa cena musical. Pianista, compositor, vem de lá do sertão, de um sertão que também faço parte, vem da beirinha do Rio São Francisco, Rio São Francisco que também molha as margens das Alagoas. Estou falando de Zé Manuel, uma figura muito importante para a cena pernambucana contemporânea, que conheci há pouco mais de 10 anos, e que está trazendo um trampo muito interessante lançado nessa pandemia. A gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Zé, esse teu último disco, você fala de um corpo nu. O que é que vestia esse corpo? Zé Manuel, tudo bem? Tudo joia, Patrick. É uma alegria estar aqui contigo. Pois é, eu acho que é o meu primeiro trabalho, que eu abro o meu peito sem ressalvas, para falar de questões importantes, questões que fazem parte da minha vida, não só trazendo temas que me agradam, enfim, temas que eu trazia já nos meus últimos trabalhos, mas eu acho que é um disco bem pessoal, ao mesmo tempo que eu estou falando também de um ambiente ali que me rodeia, estou falando no micro e no macro. Então, esse disco é sobre essas doenças. Essa coisa da pandemia, essa coisa da doença, de todo mundo estar à flor da pele, te deu uma futucada, te pressionou a trazer questões mais urgentes, o artista comprometido em amplificar debates que a sociedade está trazendo, mexer um pouco contigo nesse sentido? Eu acho que, na verdade, eram coisas que já vinham me cutucando antes da pandemia até, a pandemia amplificou tudo, mas antes da pandemia eu já vinha sentindo essa necessidade de trazer os assuntos que me atravessam fora do palco, que me atravessam fora do estúdio, enfim, os assuntos que atravessam a minha vida e que eu já retratava de certa forma, de forma mais lúdica, talvez, falando muito do ambiente, do sertão, que é o meu ambiente, falando daquelas paisagens, falando da paisagem de Recife, falando, enfim, de questões, mas muito de forma subjetiva, enfim, um pouco menos objetiva, digamos, e nesse disco eu trago esses assuntos de forma mais objetiva, isso diferencia o meu disco novo dos meus discos anteriores, desses trabalhos anteriores. Conta um pouco para a gente, Zé, como é que é essa tua formação, a gente não tem uma tradição assim, pelo menos não tão recente, de harmonia nas teclas. As teclas do sertão estão no acordeon, elas não estão no teatro. Conta para a gente um pouco dessa tua formação, dessas harmonias, desse universo, o que é que se ouvia na tua casa, na vizinhança ou no rádio, naquele rádio que fica ligado alto numa cozinha e que a gente acaba ouvindo. Como é que se formou esse repertório do Zé Manuel? Pois é, essa coisa do rádio é engraçada, é uma coisa que rola até hoje na casa da minha mãe. Durante a pandemia eu voltei para a casa da minha mãe, estou me dividindo entre Petrolina e Recife e quando estou em Petrolina estou na casa da minha mãe. Esse rádio, enfim, me formou muito com a junção de coisas, as coisas que eu ouvi em casa, minha mãe, meu pai sempre ouviram muita música em casa, o estudo do piano também, o repertório que eu estudei me formou também musicalmente. mas eu fui muito formado como muita gente foi no Brasil, ouvindo rádio, ouvindo música popular, só que existia uma diversidade muito grande no que se tocava no rádio antigamente. Eu que sou da década de 80, então peguei muita coisa acontecendo na 80, 90, descobri muita coisa no rádio, ainda mais no interior. Hoje em dia você descobre muito mais coisas pela internet, enfim, mas enfim, mas tem uma diversidade bem grande, as coisas acabavam chegando no interior. As minhas lembranças mais remotas é a Luiz Gonzaga, Marinês e sua gente, Trilo Nordestino, Caetano Veloso, Betânia, Galcocha, enfim, então tipo, Elba Ramalho, então cresci ouvindo isso. Depois, por conta própria, eu fui descobrindo o Tom Jobim, foi o meu primeiro CD comprado, o meu primeiro CD que eu comprei há 13 anos, foi o último disco lançado por Tom Jobim. É engraçado porque quando eu cheguei em Recife, eu descobri que eu tive uma formação muito diferente da minha geração daqui de Recife, as pessoas aqui em Recife estavam ouvindo outras coisas. Eu sou do interior da Bahia e a gente, quando vem do interior para a capital, a formação de repertório realmente é completamente diferente. Por conta de uma opressão midiática, por conta de uma pós-colonização do século XX, a juventude equivalente a gente acha que a música de jovem é rock. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem muita atitude roqueira que chamam no teu trabalho, mas não tem rock no teu trabalho. Como é que foi você se confrontar com essa musicalidade e, de repente, com esses repertórios geracionais? Como é o nome dele? Seu Jorge fala que na infância dele, na juventude dele, não se ouvia rock no morro, ouvia funk, ouvia samba. Conta para a gente um pouco dessa tua relação, desse confronto quando você chega no Recife e a galera ouvia rock e o teu repertório de formação era outro. Conta para a gente. Exatamente. Eu ouvi muito samba também, porque Roberto Ribeiro, eram coisas que tocavam e esses discos a gente tinha em casa. Estou tentando lembrar aqui o nome de uma bandolinista, que é a cantora maravilhosa carioca. Está me fugindo do nome dela. Todo mundo tinha esse disco em casa, que era um disco de samba, de instrumental. Então, era o repertório que chegava. Realmente, eu não cresci ouvindo rock. no máximo, ouvia ali Roberto Carlos, enfim, a música da década de 60, mas eu cresci ouvindo, inclusive, no Carnaval, que é uma coisa que eu fui confrontado quando cheguei em Recife, porque eu conheci primeiro as vassourinhas de Moraes Moreira para depois conhecer o original, de onde surgiram aquelas vassourinhas de Moraes Moreira. Então, a gente que vem ali naquela divisa com a Bahia, naquele limiar entre os dois estados, Pernambuco e Bahia, a gente cresce muito influenciado por essa música que vem ali da Bahia também e do interior de Pernambuco. Então, quando eu cheguei em Recife foi que eu percebi que eu tinha uma influência musical um pouco diferente de quem cresceu aqui em Recife. Enfim, isso são essas riquezas do país que a gente vive, das fronteiras, enfim. e acaba fazendo toda a diferença na construção da sua própria obra. Você tem um outro olhar e, para a gente, é maravilhoso porque a gente recebe essa musicalidade, essa sonoridade com outros sabores, com outros sotaques. Isso é muito bom. Por falar nesses outros sabores, outros sotaques, eu queria que você me dissesse como é que você se percebe, se enxerga nesse contexto desses pianistas pretos que estão aparecendo na música brasileira com tanta força, com tanta potência, como o Jonathan Fair, carioca, que está na programação do Festival Carambola, um outro gigante que é a Amaro Freitas, que vem num apogeu extraordinário. Mas você veio antes dessa galera, Você tem, quer dizer, 11, 10, 11, 12 anos aí na Labuta, os meninos estão aparecendo agora. como é que você se enxerga? Referências? São seus colegas? São equivalentes? Me conta aí pra gente. Nós somos colegas, eu tenho a honra e a alegria de ser amigo dos dois. Eu me realizo muito através dessa nova geração, porque a gente chegou, a minha geração, a gente chegou muito fazendo as coisas aos pouquinhos, numa Constituição. Quando eu cheguei, eu comecei a aparecer, eu era um cara um pouco isolado ali, fazendo um trabalho isolado, enfim, e naquele movimento pós-mangue de bandas, enfim, e aí artistas individuais começando a aparecer muito timidamente ainda, assim, e ver a Amaro chegar, ver, sabe, esse Jonathan Fer chegar também, com a força com que eles chegaram, assim, me realiza muito, eu me realizo muito através deles, assim, deles, e de, enfim, Maíra Freitas, por exemplo, que é uma pianista maravilhosa, pianista preta, cantora também, compositora, como eu, é um pouco mais da nossa geração, assim, eu sempre vi com muita alegria, assim, os meus pares, as minhas pares, assim, fazendo o que eu faço também, porque eu acho que existe um movimento aí, que quanto mais fortalecido, melhor, e mais rico para todo mundo, assim, né, então, enfim, eu vejo com muito, e eles são maravilhosos, né, eu sou fã dos dois. E os nomes de outras gerações, você já deve ter conhecido por aí circulando, sei lá, João Donato, essas figuras, assim, como é que é o teu confronto com essas gerações imediatamente anteriores? E aí vai todo mundo, né, ao seu, geral, tu circulando, encontrando essa turma que tu ouvia quando era moleque? A música dá, dá essa possibilidade da gente, né, de dialogar com pessoas que formaram a gente, assim, né, que formaram, enfim, então, cada vez que eu encontro alguém que me formou musicalmente, assim, é sempre uma troca e uma alegria muito grande, assim, assim como, né, eu encontro o Jonathan, eu encontro o Amaro, enfim, e tem um pianista, nossa, maravilhoso, assim, que é um pianista preto que é o, sempre me dá um branco, assim, não tô lembrando agora, assim, enfim. Acontece. É, mas assim, tipo, o fato de estar em São Paulo, por exemplo, né, que eu morei, tava morando lá, acabei voltando por conta da pandemia, né, enfim, e pretendo voltar pra lá o ano que vem, é, dá um pouco essa chance de você encontrar pessoas que você admira e que não tão facilmente circulando por aqui, pelo Nordeste, enfim, né, e que São Paulo, por ser um centro onde se concentra, né, pessoas de todos os lugares do Brasil, eu tive a oportunidade de encontrar pessoas, assim, e trocar, enfim, vou encontrar agora, tô indo pro Rio pra gravar, inclusive, com Mariana de Moraes, com a participação de João Donato, que vai fazer os arranjos, enfim, só que Donato eu não tinha conhecido ainda, vou conhecer daqui a alguns dias. Tem outras sonoridades que você vai se confrontando e que é perceptível nesse trabalho mais recente, né, sei lá, pra um universo mais hip-hop, um universo mais dançante, às vezes, ou uma música eletrônica que você vai meter um riff, como é que você é impactado por essas sonoridades que não necessariamente tem a ver com o teu trabalho, mas acabam te influenciando? Você fez um Ingechá incrível, né, uma foché, como a maioria das pessoas chamam, mas Ingechá que é o nome apropriado, conta pra gente como é que essas sonoridades que são tão diferentes do teu trabalho te influenciam? Eu tenho cada vez mais tentado dialogar com a música fora daquele ambiente fechado, assim, né, por exemplo, no meu primeiro disco eu tava querendo muito dialogar com quem chegou antes de mim, né, que tava fazendo aquele tipo de música antes de mim, e cada vez mais eu tenho sentido a necessidade de dialogar com os novos, com a minha geração, com as pessoas que tão fazendo uma música diferente da minha, assim, né, eu acho que isso é muito rico, assim, eu estudei muito tempo, né, a música que veio antes de mim, Vila Lobos, e Tom Jobim ouvindo tudo, enfim, agora eu quero cada vez mais dialogar com quem tá fazendo, quero, no meu próximo disco, por exemplo, eu vou estar ainda mais dialogando com essas outras sonoridades, né, porque é o meu interesse de estar atualizado, assim, tipo, pra mim mesmo, né, pra que o meu trabalho faça sentido, eu preciso me atualizar também pra não me sentir fazendo música só pra mim, né, assim, eu quero dialogar. Vamos fazer um feat, então, nós dois, eu faço umas bases, vamos nessa, pra o verão? Vamos nessa, vamos. Eu tô aqui batendo esse papo com o Zé Manuel dentro da programação da Rádio Devassa aqui no Festival Carambola, e ele preparou alguma coisa pra gente, Zé, tu vai tocar o que aí pra gente? Eu vou tocar uma parceria minha com o Lued Luna, que a gente falando aí, né, de artistas, enfim, novos, e que é uma artista maravilhosa, eu acho que é um retrato, assim, dessa riqueza que a gente tem vivido atualmente, né, de artistas, compositores, compositoras, enfim, é uma música chamada Não Negue Ternura, que é parceria minha com o Lued e que foi gravada por nós dois, pro meu disco, o que a gente tá falando, né, do meu coração novo. Arrasa então, vai lá. Se lhe falta a palavra, me chama pra dançar, nosso corpo é que guarda, tanta coisa a falar, o que tua boca cala, meu coração escuta, edita em silêncio, me abraça, grita um beijo, na tua boca mora o meu desejo, me abraça, grita um beijo, na tua boca mora o meu desejo, nega não nego ternura, nega não nego ternura, não me negue, nega não nego ternura, nega não nego ternura, não me negue, se lhe falta a palavra, Me chama pra dançar, nosso corpo é que guarda Tanta coisa a falar, o que tua boca cala Meu coração escuta e dita em silêncio Me abraça, grita o beijo, na tua boca mora o meu desejo Me abraça, grita o beijo, na tua boca mora o meu desejo Nega, não nego ternura, nega, não nego ternura, não me negue Nega, não nego ternura, nega, não nego ternura, não me negue Nega, não nego ternura, nega, não nego ternura, não me negue Nega, não nego ternura, não me negue Nega, não nego ternura, não me negue Nega, não nego ternura, no nego ternura, nega, não nego ternura, nega, no nego ternura para seguir as redes do Festival Carambola, a UBA Festival Carambola, que está acontecendo aí esse fim de semana com o apoio da Devast. Eu sou o Patrick Torquato, fico por aqui e a gente continua sintonizado. Valeu, tchau, tchau. Hora de mais música. E aí, só para vocês entenderem como tudo funcionou, sala de ensaio desde o princípio buscou proporcionar uma troca de figurinhas entre os artistas daqui e de outros estados. A curadoria foi pautada em sonoridades que acreditamos. A ideia é apresentar, criar conexões e mostrar que a música é capaz de criar sentimentos transformadores. Essas gravações foram realizadas em julho deste ano, em Maceió, num final de semana muito especial para os envolvidos. E agora, uma grande dupla, Bruno Berle, vem apresentando suas canções em parceria com as bandas Troco em Bala, Demosões e o selo Batata Record. Já a Dora Morellenbaugh lançou seu primeiro EP no início de 2021, chamado Vento de Beirada, onde ela aprofunda a sua pesquisa na música autoral. Para a gente saber mais detalhes, a gente fica com a Laís Falcão. Boa noite! Essa é mais uma entrevista da sala de ensaio, promovida pelo Festival Carambola, com o apoio da Devassa. E hoje, eu vou conversar com os artistas Dora Morellenbaugh e Bruno Berle, que vão se apresentar a seguir na session. Dora Morellenbaugh é cantora e compositora carioca, atuou no conjunto vocal Zanzibar, lançou os singles Dó a Dó em 2015, e o EP Vento de Beirada este ano, o primeiro da sua carreira. Bruno Berle é cantor e compositor alagoano, com a banda Troquembala, tem o EP Troquembala, de 2014, o álbum Agreste, de 2015, e o EP Troquembala 2, de 2020. Em sua carreira solo, lançou o álbum Arapiraca Maceió, 2013, o disco de Natal, e os singles Lembrança e Viva, em 2019. Boa noite, Dora. Boa noite, Dora. Boa noite, Dora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você, mas quando foi, quando e por que você decidiu seguir carreira profissional na música também? Na verdade, eu sempre soube, eu acho que isso seria a minha carreira, mas acho que a coisa profissional mesmo se deu quando eu comecei a compor e ver um caminho, e querer dar um caminho para as minhas composições. Acho que foi por aí que deu vontade de começar a gravar e arranjar, enfim. Foi nesse momento. E você, Dora, teve essa passagem também, você já começou cantando com seus pais, nas Uzi Bah, em projetos musicais de homenagem aos ícones da Bossa Nova, e também nos trabalhos da Ana Franuella, como cantora, e agora você se lança como compositora em um trabalho solo. Como foi para você compor essas suas primeiras canções? Acho que é um processo bem difícil por ser muito íntimo. Eu acho, assim, eu sinto principalmente as primeiras composições que se colocam no mundo, porque é um lugar que você acha que as pessoas não conhecem seu, mas na verdade está tudo exposto. e é delicioso no momento que se coloca no mundo e que as pessoas reagem e sentem cada um a sua forma, assim, é muito especial, assim, conseguir identificar essa própria identidade, né, espalhada pelas pessoas. E, Bruno, você, quando foi, Bruno, que você se interessou por música e decidiu seguir carreira nesse segmento? Meu pai era músico, tentou seguir carreira profissional, mas estava tendo que fazer outras coisas e me mostrou a música e sempre, desde antes do meu nascimento, eu acredito que queriam que eu fosse músico, que ele queria que eu fosse músico. E quando eu, desde novo, eu comecei a cantar e com sete anos ele me ensinou o violão a tocar alguns acordes e desde então eu toco profissionalmente. É, Bruno, eu percebo que o teu trabalho solo tem mais essa pegada MPB e a banda tem esse link com o indie rock, né, a truquimbala. Você percebe isso também? Você pensa, nisso quando você está compondo para a banda eu toco em mala e para o seu trabalho solo? De certa forma, sim, penso, porque com a banda eu toco com outras pessoas, então, eles têm um gosto também e eles gostam de tocar algumas coisas de certa forma mais relacionadas a isso, a formação que é da banda, guitarra, bateria, baixo, enclaro, outras guitarras. E aí, então, para a banda, eu componho de uma maneira mais específica. E também porque eu fui influenciado muito por isso, né, por bandas de indie rock, assim, teve um tempo que eu gostei muito de strokes, de strokes que eu adorava e outras coisas também. Já no meu trabalho sozinho, eu faço o que me dá vontade, assim, tem momentos que eu estou ouvindo muita música brasileira e isso me influencia, também tem momentos que eu estou ouvindo muita música africana e isso me influencia e eu faço também. O que vem na cabeça, o anime americano, uma coisa mais eletrônica, o que me vem na cabeça, eu faço. Tem uma coisa da música popular brasileira, acho que, não sei se é só música, mas também poesia, literatura brasileira, assim, é uma coisa que me influencia muito nos dois, na verdade. Acho que na banda até teve um momento que outras coisas me influenciavam muito mais, literatura de fora começou a me influenciar, mas depois eu parei de ler coisas de fora e fiquei muito na literatura brasileira. e aí eu acho que isso me influencia nos dois, se não conseguirmos nos dois. E Dora, vamos falar também dos seus trabalhos, né, solo. No começo desse ano, você lançou o EP Vento de Beirada, com as músicas Japão, Avermelha e Vento de Beirada. E onde surgiu a ideia para o nome desse disco? Então, na verdade, o EP foi a primeira coisa que eu comecei a produzir, porque ano passado eu lancei o single Doa Dó. E esse EP, antes de tudo, a minha vontade era de regravar, de gravar, na verdade, músicas inéditas de amigos meus, de amigos compositores. E tinha uma música que eu tinha certeza que ia entrar, que era essa música que não tinha nome ainda, mas que era do Zé Barra, Lucas Nunes e Vítor Vasconcelos, são três amigos mesmo. E que veio a ser, veio a se chamar Vento de Beirada. e depois acabou que eu não gravei outras músicas de amigos e gravei duas minhas que eu achei que conversava e fazia parte desse mesmo universo. E Vento de Beirada, eu, durante as gravações, virei para o Zé e falei preciso do nome da música e a gente meio que começou a falar sobre essa música e esse lugar. E quando ele falou Vento de Beirada, que diz tudo que a música quer dizer nesse lugar da música, eu me identifiquei absolutamente por ser esse primeiro trabalho que eu estava fazendo e esse primeiro momento de entrega absoluta e de abismo, mas um abismo delicioso, porque os abismos são deliciosos, porque sempre é o início de um ciclo e de entrega absoluta que não tem volta e que você devora aquilo ou se ferra, assim, né? Enfim. E é isso, assim, esse EP foi no momento que essa música ganhou o nome eu saquei que era o nome do EP mesmo. E do Adó, vamos falar do Adó também, né? Foi o primeiro single antes mesmo desse seu EP que tem música sua e letra do Tom Veloso. Como é que vocês se conheceram e fizeram essa parceria? Conta pra gente. Bom, eu e Tom, a gente estuda na mesma escola, assim como o Zé também, Lucas, a Júlia, enfim. E o Tom, eu já conheço há muito tempo e toco com ele e adoro as composições dele, adoro tocar com ele. E o Tom foi um dos primeiros parceiros, assim, de composições que eu comecei a abraçar. E do Adó foi uma delas. Foi delicioso compor essa música com ele, foi uma das primeiras que a gente compôs junto, acho que antes eu tinha feito uma letra só pra uma música dele. Depois a gente passou a compor várias músicas junto, é um lugar muito gostoso de identificação de canção e tal. E ele me deu a letra, na verdade, dessa música no dia do meu aniversário, porque eu já tinha feito uma parte da música, mas não vi o caminho dela. E aí no meu aniversário acho que antes de dar meia-noite, alguma coisa assim, ele não tinha se tocado que ia ser meu aniversário ainda e me mandou a letra inteira. E aí eu falei obrigada pelo presente e do mesmo dia fiz o resto da música. E aí a gente, enfim, ficou super feliz com o lugar que ela chegou e ficamos super animados pra gravar também. E ele gravou o violão na gravação. Vamos falar também agora, vendo mais focado no trabalho atual de vocês e visando o futuro também, né? Vamos dar uma olhadinha pra frente também. Bruno, nas publicações das redes sociais do Troquimbala só se fala no novo disco que vocês vão lançar este ano, depois desse ato, né? De seis anos de lançamento da banda. E eu já ouvi também as músicas mais recentes que você publicou que vem aí do seu álbum solo também, não é? Então, como Montreal, né? Eu acho que que é a última que eu ouvi lá que você lançou, tá lançando no Sauna e Clown, né? pro pessoal ir ouvindo. Conta pra gente que ventura aí nesses dois álbuns. No da banda, eu acho que vão ser sete músicas. Tem músicas minhas, músicas de Felipe Nunes e... Acho que vai ter uma música do Moraes Moreira também. Olha, tem regravações aí também. É, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. já faz bastante tempo. Então, são sete músicas, aí regravações são coisas que eu gosto muito de fazer, assim. Eu gostaria de fazer muito mais, na verdade. Eu acho que eu tenho algumas ideias de... 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 de fazer com músicas mais músicas dos outros, assim, de artistas, digamos, maiores e tal. mas eu gosto muito de regravar músicas dos meus amigos, assim como adoro. E nesse meu disco novo vai ter... vai ser isso, assim, eu regravei músicas do João Menezes, que é um composto daqui. Regravei não, gravei, né? Músicas de Felipe Nunes, de Marvin Vieira. essa música Montreal, ela... Eu pensava em colocar ela no disco, eu não sei o que vai acontecer, porque também esse disco eu tenho gravado há bastante tempo, então eu tenho mudado, assim, tipo, que eu não vejo mais sentido, eu só tiro e gravo outra coisa, enfim. Mas essa música, eu gosto muito disso que aconteceu, porque essa música é uma música do elemento pascual, que ele toca no festival de música, no festival da música de Montreal, e a música que ele fez para o... para a cidade e tal, para aquele momento, e aí o Arthur, o Arthur Bittencourt, que é um... que é um amigo do Rio, uma vez me mostrou essa música e eu fiquei dizendo a ele que dava para fazer uma letra, que parecia que a música pedia uma letra. E aí, uma noite, eu fiz a letra e achei bonito e aí eu lancei daquela forma. Não sei se o elemento vai gostar, não sei se eu deveria mostrar a ele. Foi uma experiência. Que deve sim, que deve enviar para ele. É demais essa música. fazer uma parceria aí. Então, a gente pode esperar, Bruno, mais um Bruno com parcerias aí das suas principais referências musicais a nível nacional também. É, acho que sim, acho que eu espero fazer música com todo mundo aí que gosta do meu trabalho e com a Dora também. Sim. Enfim, espero que aconteça. É, ficamos contentes, estamos aguardando. E Dora, sobre os projetos de culto futuros, você acaba de lançar o seu primeiro disco, Dora está circulando com ele. Quais os seus projetos musicais para esse disco ainda este ano e que você pode nos contar aqui? Então, esse disco, eu ainda estou, eu estou tocando ele ainda nas situações que pode, se pode tocar agora, que é na internet, né? E, enfim, espalhando ele da forma como dá, também tem um clipe para sair agora, provavelmente mês que vem ou até nesse mês, ainda não sei, que eu estou bem animada também, mas são esses dobramentos possíveis, né? No momento. e para além dele, existe também uma vontade já inicial, para fora da, só da vontade, de gravar um disco mesmo, com mais músicas, e a mesma coisa que o Bruno disse, assim, a minha vontade é muito de abrir isso para além das minhas próprias composições e ter essa troca com outros compositores, artistas no Brasil, assim, afora e parcerias, essa é uma vontade muito real minha nesse momento, assim, não vejo muito sentido em ficar sozinha mais dentro do meu quarto, sabe? Com as minhas próprias coisas, acho que isso não, como cena e tal, acho que não agrega o valor que eu gostaria, acho que é muito mais interessante essas trocas, então, esses são os próximos passos que eu pretendo dar. Sim, parece que esse isolamento social fez a gente querer se conectar mais com as outras pessoas, né? Tive essa impressão também durante esse tempo. Encaminhando o nosso bate-papo para o fim, eu quero conversar com vocês sobre a apresentação de vocês no Festival Carambola. Vocês tocaram todas as músicas juntos, foram os únicos artistas da Session que fizeram isso. como vocês planejaram esse show? Bom, eu acho que tem muito a ver com isso que a gente falou assim, agora. Não sei, não propositalmente, nem conscientemente talvez, mas acho que tem a ver com essa nossa vontade, pelo menos a minha parte, de trocar de verdade com outras pessoas, assim, então, quando a gente começou a conversar assim, à distância, o Bruno, todas as músicas que ele mandava eu achava lindas e ele cantando a coisa mais linda do mundo e eu quis participar de tudo e ele quis participar de todas as coisas que eu mandei também e eu achei maravilhoso, assim, porque não faria sentido a gente se encontrar sem realmente estar junto ali nesse momento, assim. Enfim. Para você, Bruno, como foi? É, foi isso. Eu acho que é a mesma coisa que eu posso dizer da Dora, assim. eu já conhecia o trabalho da Dora e alguns amigos aqui também já conheciam o trabalho da Dora, do Zé, a Júlia também, do Lucas, e eu tenho contato com Marina, a gente tem feito algumas coisas juntos, e quando eu falei que Dora vinha e que ia acontecer isso, ela ficou muito feliz e a gente começou a trocar muitas ideias e eu mostrava para ela o que a Dora estava me mandando e perguntava a ela também o que é que eu deveria mandar para a Dora e ela foi muito presente nesse encontro, dessa forma, assim. E eu, sei lá, toda a coisa bonita que Dora, que tem já nesse EP da Dora e outras coisas também que não estão no EP, a gente tocou uma música que ela mostrou que também é outra parceria dela com o Tom, que é linda, que é muito linda, muito, muito linda, e aí tudo que ela mandava eu buscava pegar no piano e tocar, e foi muito bom para mim, foi especial demais e tenho pensado bastante nisso atualmente. Eu acho especial também no festival foi esse encontro e essa troca entre os artistas também. Mas é isso, e assim encerramos a sala de ensaio com essa conversa maravilhosa com Dora e Bruno. Obrigada por esse bate-papo, Dora. Obrigada, Bruno. Eu queria agradecer ao festival por promover esse encontro entre toda essa galera, essas pessoas que vieram para cá, promover esse meu encontro com Dora. e isso, acho que isso mostra que a gente tem que, na verdade, quando isso tudo acabar, quando isso vai acabar, quando isso acabar, a gente tem que se encontrar mais e fazer mais músicas juntos e que isso seja uma tradição do festival. Acho que, a partir de agora, que as pessoas se unam nos palcos também para tocar para muita gente junto mesmo, as atrações daqui, as atrações de lá, todo mundo se junta para fazer música junto. Acho que esse é o sentido, pelo menos o sentido da minha vida, fazer música junto com as pessoas. Com certeza. Eu faço as suas palavras as minhas, realmente, ainda mais agora. A gente valoriza muito também, depois de sentir tanta falta de trocar. E acho realmente que esse é o movimento mais significativo de todos dentro do que a gente faz, os encontros. Então, é uma iniciativa muito perfeita para isso. E agradeço muito também ao festival por isso acontecer agora e espero que continue acontecendo muitas vezes aí para as fontes. Sim, que o Festival Carambola siga firme e forte, né? E fiquem agora com a session da Dora Moranimbal e Bruno Berne no Festival Carambola. Tchau! Tchau! Por não saber Me faço de fraco demais Se for pra ser Que seja algo melhor de se compreender Eu não perdi Perdi Espaço do meu tempo Procurando estar aqui Pra mim Pra mim Um sim Não significa o fim Então Perdão Se dessa vez Não pude ser claro Como ser E foi Assim No dia que eu me atirei Pela primeira vez Pela primeira vez Eu não me atirei Eu não me atirei Eu não me atirei É só você chegar E ver o amor em mim Tão forte como o mar O céu Mas o sem fim É só você chegar E o coração se abrir Querendo me mostrar Por onde nós vão vir E para ser feliz Eu não me atirei É só você chegar E ver o amor em mim Tão forte como o mar O céu azul sem fim É só você chegar E o coração se abrir E o coração se abrir Querendo me mostrar Por onde eu não me atirei E para ser feliz Eu não me atirei Eu não me atirei E para ser feliz Eu não me atirei 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 E o coração se abrir Eu não me atirei Eu não me atirei Oi, eu sou o Bruno Eu sou a Dora A gente está muito feliz de estar aqui Na sala de ensaio Recebendo esse convite do Festival Carambola E eu particularmente Estou muito feliz de receber Dora aqui em Maceió E eu estou muito feliz de estar aqui contigo Valeu E a gente vai tocar agora uma música de um amigo meu João Menezes O nome da música é Até meu violão Estamos tocando músicas nossas e de amigos Isso, vamos lá Até Até o meu violão Lua no sertão Longe da cidade Até A luz da manhã E a cor da maçã Sem você é nada Tristeza Tristeza ou coração Não ver graça na flor Felicidade é eu e você No mundo e mais Cantigas de paz Palavras de amor Reciprocidade Reciprocidade Até Até o meu violão Lua no sertão Lua no sertão Longe da cidade Longe da cidade Até Longe da manhã Longe da manhã Pra nascer juntos Brilhar no mundo Isso tudo Sem você É nada 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 Tiro-liro-lei, tiro-liro-la Vejo flores em seu coração 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 Abro portas e janelas da canção Vejo sol e entre o vento vai o chão Sobem estrelas lindas, céu de anil Fé nos olhos, tudo se floriu Eu vou lá, vou me deitar no teu palmar Levo a luz que há no peito pra brincar Pra dizer que esta saudade vai passar Bem na hora que uma flor desabrochar Tiro-liro-lei Vejo flores em seu coração Tiro-liro-lei, tiro-liro-lei Vejo flores em seu coração Tiro-liro-lei, tiro-liro-lei Tiro-liro-lei, tiro-liro-lei Vejo flores em seu coração Abro portas e janelas da canção Vejo sol e entre o vento vai o chão Sobem estrelas lindas, céu de anil Fé nos olhos, tudo se floriu Eu vou lá, vou me deitar no teu palmar Levo a luz que há no peito pra brincar Pra dizer que esta saudade vai passar Bem na hora que uma flor desabrochar Eu vou lá, vou me deitar no teu palmar Tanto tempo longe de você Não bastou pra eu me esquecer Cada passo dado é um caminho, um é bom Mas eu voltaria e seria o seu dom É, você abuliu com a minha paz Hoje sinto que não me quer mais Não vou te esquecer Nem te procurar Nem te procurar Lembro cada instante sem te ver Dói, mas eu não quero te perder Não vou me entregar mais uma vez à ilusão Se você caminha numa outra direção Quanto tempo falta para o fim Acho que vai ser melhor assim Não vou te esquecer Nem te procurar Nem te procurar Nem te procurar Não vou te esquecer Nem te procurar Nem te procurar Não vou te esquecer Essa música que a gente tocou agora se chama Não Vou Te Esquecer É uma parceirinha minha com Tom Veloso, um grande amigo meu E a próxima que a gente vai tocar também é, se chama Dó a Dó, eu já gravei E eu queria aproveitar que o Zé Ibarra também veio a Maceió E chamar ele pra tocar aqui com a gente, que eu adoro tocar essa música com ele Sei que ele gosta de tocar também Venha E também dizer que vai ser a primeira vez que essa música vai ser tocada em Dó Na verdade chama-se Dó a Dó E eu sempre toquei em Si, compus em Si E porque o Bruno tem uma flauta em Dó A gente fez essa exceção Abriu essa exceção Então E morava alegria imensa Vem a lembrança Nossas delícias Quero eu voltar Sentir seu calor Eu rio e choro com suas notícias Notas tocadas com a alma me dão Um tempo longe dos meus problemas Seu violão tá aqui Você deixou pra mim Junto ao caderno com os seus poemas De dó a dó Ainda procuro por você E fico longe de entender Como esse amor pode acabar Seu violão Conhece tanto o nosso amor Sabe de tudo o que passou Com ele então posso lembrar Ainda procuro por você Você está sentado e calmo a esperar Que tudo volte pro lugar E que termine essa dor E eu aqui Sentindo falta de você Torcendo pra você voltar Pra reviver o nosso amor Eu fiz esta canção pra lhe encontrar Onde você estiver Meu grande amor Mesmo que a luz do sol Não venha pra brilhar As nuvens são meus sentimentos Sementes do mais puro amor Que há em mim Estrelas são canções Que eu fiz pra me lembrar Da luz que há Em seu olhar Eu fiz esta canção Pra lhe encontrar Pra lhe encontrar Onde você estiver É meu grande amor Mesmo que a luz do sol Não venha pra brilhar Não venha pra brilhar As nuvens são meus sentimentos Sementes do mais puro amor Que há em mim Estrelas são canções Que eu fiz pra me lembrar Da luz que há Em seu olhar Todo meu tempo Não sabe se eu sou daqui Ou de outro lugar No oriente Encontrei o caminho Que trilha o passado Até lá Por ser ou estar Onde vou me transportar Um dom Japão Contigo é bom Ficar O seu lugar É meu lugar O seu lugar O seu lugar É meu lugar O seu lugar É meu lugar O seu lugar O seu lugar Só que trouxe lembrança A memória De um tempo atrás É descobrir A raiz do cabelo Que veio de Minas Gerais Por ser ou estar Onde vou me transportar Um dom Um dom Um dom Contigo é bom Ficar O seu lugar É meu lugar O seu lugar É meu lugar O seu lugar O seu lugar É meu 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 lugar Mas que trabalha duro Para provar Que a arte resiste Queremos deixar Aqui em público Os nossos agradecimentos Aos artistas Que participaram Aceitaram esse desafio E tiveram esses resultados obtidos A Devassa Por acreditar e apoiar Esse projeto E é claro A você que nos assiste Por hoje é só Semana que vem Prometo Já na quinta-feira O show fica por conta Das duplas Arielle Oliveira E Jonathan Ferre Ítalo E Júlia Mestre Na Rádio Devassa Nós vamos bater Aquele papo Com ela Que vocês tanto pediram Nas redes sociais E nós fomos atrás Marina Sena Um ótimo final de semana Para vocês Se for teu after Vocês já sabem É com Devassa Tchau, tchau